Gente, bom dia! Já são 6 horas e a chuva, graças a Deus, né, gente? Parou, os ventos acalmaram, agora tá marcando 23 km por hora, né, os ventos, mas tá tranquilo, né, em vista do que tava, o que tava mais. E é isso, gente, ó, escutem. Canto dos pássaros, né, gente? Gente, tá bem gostoso, apesar que, né, claro, tá friozinho, mas tá gostoso. Tô aqui na varanda. É isso aí, amores, nossa Curitiba. Amanhecendo, né? É, já de manhã, né, gente? 6 e pouquinho já. Gente, quando o Ricardo acordar, ele vai adorar, né, ver. Quando eu contar pra ele, ele vai adorar saber que eu filmei, né, porque tudo ele pede que eu registre, gente. Principalmente coisas assim da natureza, né, do que acontece, né, lua, sol, chuva, tudo, ele gosta que eu registre. E ele vai adorar ver, até vai reclamar, né, mamãe, por que? Por que não me chamou? Ele falou, capaz que eu vou acordar ele, né, gente? Deixa eu dormir tranquilo. Quando é durante o dia, tudo bem, né? Então é isso, gente. Tô ficando por aqui. A gente se encontra mais tarde aqui no canal, tá certo? Beijo.